Eu acho que toda mulher tem que ter uma lingerie bonita, precisa agradar o bofe, agradar nós mesmas. Você não acha, Regina? Eu acho. Você gosta de lingerie? Adoro. 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 Qual é a sua cor favorita? Ai, eu... Todas as cores, né? Adoro. Muito legal. Bom, o que a gente fez? A gente convidou a estilista Cecília Bordom. Bordom, né? Bordom, é. Tudo bem, querida? Seja bem-vinda. Prazer imenso estar aqui no Dia das Mulheres. Tá mais bonita. Obrigada, que eu cortei o cabelo. Tá linda. Tá muito mais bonita. E é muito bom estar aqui no Dia das Mulheres, que é um convite muito especial. Obrigada, porque é um dia muito especial pras mulheres. Eu acho que a lingerie tem um papel muito importante nisso que você tava falando, da autoestima. Então, quando a gente fala em mulher, Dia da Mulher, tem que lembrar todas as conquistas. E a lingerie, eu acho que é uma aliada da mulher, com certeza. Bom, então vamos começar nosso desfile, Rê? Vamos. Vamos chamar, então, primeiramente a Amanda Barral, que está vindo lindíssima. Agora, o que ela tá usando, Cecília? Então, é uma coleção que a gente fez um composê inusitado. A gente misturou flores que parecem pinceladas, os desenhos, com o desenho de pantera pequenininho. Então, é uma mistura de flor com a oncinha, com a pantera. E na linha Dia, no calcinho sutiã, misturado com uma renda bicolor, uma renda muito fina, uma renda importada, delicada, com esses tons sobre tons, igual da estampa. Que linda, né? O sutiã tem esse detalhe da renda, sob o busto. Então, é um jogo de composê que é feminino, é usado, mas é uma nancherri também que dá até pra usar no dia a dia. No dia a dia, porque é confortável, porque ela não é tão pequenininha atrás. Exatamente, é um pequenininho, tem uma lateral maiorzinha. Fica mais confortável, né? Nas nossas coleções, a gente tem todos os tamanhos e alturas de calcinha pra mulher escolher pro seu momento, pra hora do dia, do seu gosto. A mesma estampa com todos os modelos de calcinha. Isso, desde a pequenininha, quanto a mais larguinha. Essa, por exemplo, é a mais larguinha na lateral e cobre um pouquinho mais o bumbum. E esse é o modelo que agrada muito, porque não marca sobre a roupa. Exatamente. Não tem elástico na perna. Pode pôr no vestido, que é isso. Ela não marca. É, porque se você usa uma lingerie, às vezes tem muita informação, você não consegue, né? Não, é assim, você tem principalmente quando tem elástico na capa. Ah, daí o Senna já entrou aqui pra gente? Isso. Aí, da mesma coleção, agora numa outra cor. Essa cor marinha. Essa cor marinha ou com pink. Ah, é a mesma, é. Mudou só a cor, ficou muito bonito também, não? E aí, a versão camisolinha, que é uma camisolinha também com essa renda bicolor, que aqui no marinho dá pra ver bem mais o efeito do pink sobre o marinho. Até o sapato combinou, hein? Ai, você viu? A gente fez uma produção aí com as florzinhas da estampa. Reparei, olha só. Que legal. E essa camisola, legal esse monte de... Atrás, né? De alcinha. De alcinha. É, faz um cruzado, né? Muito bonito. Faz um detalhe interessante e essa renda bem larga, colocada nas costas, parece até uma roupa de noite, né? É, isso mesmo. Essa é muito linda mesmo. Mas confortável, essa dá pra dormir a noite toda, acordar linda. É, essa é a nossa intenção quando criamos nossas lingeries, é que a mulher vai dormir linda e acorda de maravilhosa. É, e confortável. E nada como uma camisola... É verdade. Sim. Bonita pra isso. Vamos chamar agora a Fabiana Teodoro? Que está com outra lingerie também, né? Coleção Verona. Isso, Coleção Verona. Nossa, que diferente, né? Muito sofisticado, não? Essa manga meio princesa, né? É um hobby, que é um hobby que tem um apelo mais sensual, porque ele tem toda essa transparência misturada, essas faixas de renda e de tule. Muito bonito. Então, é o hobby e a cor grape. Essa renda é uma renda também importada, exclusiva da nossa coleção. Tem os botõezinhos, os detalhes de cristais. Nossa, que lindo os botõezinhos na frente, você fala, né? É, os botõezinhos de cristais. No sutiã tem esse drapeado em tudo e também um aplique de cristal. Tem só nessa cor? Tem essa cor branco e preto. São três cores. Todas as coleções têm normalmente três cores. Três cores. Três cores. E essas cores estão tudo meio parecido com uma coisa mais clara, misturada com flor. Isso. Acho que é a tendência, né? É, essa é a cartela da nova estação, que agora a gente já vai entrar nas coleções outono. Essa coleção já está no mercado, a gente já entregou para os lojistas, nas nossas lojas também. Então já é a novidade aí do outono, já é uma cor da cartela de outono. Nossa, maravilhosa. Muito bonita. Bom, vamos chamar a Maíra Azevedo? Deixa eu ver. Uau, branquinha, para quem gosta de branco. Ah, é a mesma renda, a mesma coleção. No branco. Agora no branco que fica uma história mais noiva, né? Que a gente sempre é uma mulher que sempre inspira a gente, é a noiva. Porque é um momento especial da vida dela. A lingerie tem uma importância muito grande no dia, na lua de mel. Então, nós sempre... Ah, tá a coisa mais linda do mundo essa camisola. E a Maíra aproveitou e combinou o rímel, né? É rímel de rímel ou de cílios postiços? Tá linda. Você viu? Cílios postiços tá linda. A Maíra é muito linda. Tá linda. Nossa, tá linda mesmo. E a sandália, olha que linda. Com o lacinho, né? Com o lacinho no cabelo. Essa camisola tá a coisa mais fofa do mundo. Essa é pra aquela noiva romântica moderna. Porque ela quer uma coisa curtinha, mas ela quer um toque de romantismo. Então, esse decote império, esse túlio drapeado, essa manguinha. Muito bonitinho. Dá, é uma lingerie boneca, vamos dizer. E aqui na parte aqui de cima, aqui do bojo, tem alguma proteção? Porque ela tá sem sutiã, mas não tá transparente. Tá, não, ela é dupla. Nós sempre, foi bem pensado essa observação, Daniela, porque nós sempre pensamos em não deixar transparência nas áreas púdicas, digamos assim. Então, sempre quando é no busto, a gente faz um forro de tule, pra não ficar aquele transparente demais. Entendi, é porque eu tô olhando, eu vi que ela não tá sem sutiã, mas tá super, não tá mostrando, né? Não, a brasileira, ela é muito ousada, inclusive no tamanho da calcinha e tal, mas a brasileira não gosta de transparência. Ah, é? É, é, porque ela acha que vulgariza. Então, mesmo quando é uma coisa delicada, a transparência tem que ser sutil. Tem que ser uma transparência que não revela tudo. Nossa, ficou bonito. Eu falei assim, nossa, será que ela colocou alguma coisa pra disfarçar? Não, não, é, porque tem esse forro de tule, que é um tule fininho mesmo, dos lavadinhos, e que dá essa leveza. Bom, vamos chamar agora a Ana Vogel, que vem com preto, uma coleção vermelha. Isso, a gente viu no grape, depois no branco, agora no preto, ela muda totalmente no preto. Essa é bem fatal, né? Ela tá ousada. É, o preto sempre tem aquela sofisticada, né? Tem aquela apelo mais sensual. Essa meia aí, vamos combinar. Olha o tamanho do laço, e toda com o... E essa cinta liga, que é uma cinta liga alta, né? É uma coisa diferente, que usado sob a roupa também, ajuda aí a dar mais uma cinturinha. Os babadinhos também na cinta liga. Não, e tá assim com esmalte preto, com anel, todo mundo combino. Elas estão lindas. É linda. Elas estão, o cast é maravilhoso. Ah, obrigada. É linda, né? É linda, né? É, tem que ser linda, não pode... Não pode ser bonita, tem que ser linda. É, tem que ser linda e chique. E essa lingerie, hein, ô Cecília, essa lingerie é pra quem quer causar, né? Porque é sedução total, né? É impossível ficar indiferente a uma lingerie dessa. Então, quando a mulher, ela quer causar... Se ficou indiferente, acende a luz vermelha, né? Não mereceu. Não mereceu. Tá muito errado. Não mereceu, né? Não mereceu. Se ficou indiferente, não mereceu. Nossa, porque essa é pra agradar o bofe mesmo, né? A produção, exatamente. Bom, vamos chamar a Letícia Dias. A vantagem das mulheres e da lingerie é que você pode brincar. Cada dia você pode ser um personagem diferente, né? É verdade. De acordo com o seu estado de espírito, com o seu momento. Ai, que linda. Ai, eu já tinha visto essa moça no corredor. Nossa. Como ela é bonita, hein? Mamma mia. Letícia é uma deusa. Nossa, sua, agora é uma deusa. Que corpo lindo. E olha que lindo esse hobby, né? É um hobby. Ai, essa aplicação de cedo embaixo do hobby. Com renda ali, você fala? A barra em renda. A barra em renda. Nossa. E aí a combinação do pérola com preto. Nossa, esse hobby tá maravilhoso. Maravilhoso. Tá chique, né? Tá diferente. É bem estar, né? É um hobby de estrela, assim. Nossa, lindo, 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 lindo. E a calcinha sutiã também combina aqui a renda e um bordado, que é um bordado tecnológico, é o tule com guipir nos acabamentos. Então, é uma mecha de rique mistura dois materiais e um efeito bicolor. Como é que é um bordado tecnológico? É, porque ele é um tule, ele é bordado na ponta, ele faz um trabalho de guipir. Por isso que fica assim bonito. Por isso que fica, é. Realmente é um trabalho, é uma coisa, é uma tecnologia suíça. Muito sofisticado. Pra fazer esse tipo de bordado. Nossa, que lindo, né? Uma lancheira bem mais bonita do que a outra, né? Nossa Senhora. Maravilhosa. Bom, vamos chamar agora a nossa outra convidada, a Rosane Santos. Tá vindo com a coleção Bela Diva Branco. Isso. Ah, essa gente viu o pérola e agora o branco. Lembrando que Bela Diva também tem nessa coleção o preto, né? Que a gente não trouxe. Nossa, que camisola gostosinha, hein? Essa é pra aquela noiva romântica, tradicional, que quer a sua lancheira da Lua de Melos. Continua no mesmo clima do vestido de noiva. Então a gente também sempre cria esse estilo pra esse tipo de evento. Apesar que também tem no pérola e no preto. Quando você vê essa camisola em preto, ela também já fica uma outra proposta. Olha a calcinha, que bonita também. Aqui a gente trouxe ela em branco, tem esse bordado, os babados em túlio, essa leveza que desce como uma cascata nas costas com esse decote. E que dá um corpo, porque esse corte viés, faz uma cinturinha, né? Dá um movimento. Todo esse movimento. Parece que ela tá com o vestido, né? É, tá lindíssimo. Um vestido Oscar, né? Assim vai dormir linda, né? E agora tá em alta a camisola londa por conta da novela, da personagem Tereza, da Cristina, que só usa as camisolas longas. Então, além disso, dá até em alta o uso das camisolas longas. E a gente tem várias opções. Essa é uma que a gente trouxe pensando nas noivas. E sempre com aquele detalhe que você falou, né? No bônus. Sempre tem uma cobertura, né? É, sempre tem uma cobertura. Não precisa usar uma peça por baixo que não fica transparente, né? Demais, demais. Nossa, eu adorei. Qual que você mais gostou, Rê? Cada uma pra uma noite. São sete, né? É, ótimo. Um estado de ânimo, né? De espírito. Um dia eu sou mais romântica, outro dia eu sou mais abusada. Não, vai seduzindo até ser convidada pra casar, né? É, exatamente. É a chave de olho. Quero casar com você, mulher. Mas depois que casa, não pode depois dormir de ir de camiseta, não. Não, camiseta de candidato, pelo amor de Deus, não pode, sabe? Porque tem a cara de candidato. Porque tem que continuar investindo, não é? Gostou, né? Tem a sensação de estar dormindo, né? Dorme com o candidato aqui. Não dá. E qual que você gostou mais? Ah, eu gostei de todas. Nossa, é difícil escolher. É difícil escolher. Porque cada um é um momento ali, né? De verdade, gente. Que fácil. Demais, demais, demais. Cecília, querida, eu quero agradecer a sua presença aqui. Foi maravilhoso. Nossa, você trouxe coisas lindíssimas. Obrigada. Obrigada. O nosso público, a mulherada em casa, agradece, né? Sem dúvida. Várias sugestões aí pra você agradar. O público masculino e o feminino, agradeço. Exatamente. Você quer deixar o telefone de contato, por favor? Quero sim. O nosso site, a gente também faz venda pelo site, é www.fruidelapassion.com.br. O nosso telefone aqui em São Paulo, do Showroom, pra pegar a informação do Brasil inteiro, é 11-3751-3858. Nós temos lojas em todo o Brasil. Eu acho que é uma das lojas mais sofisticadas de lingerie do país. Lindo, né? É verdade. Uma noite aqui mais bonita do que a outra. Obrigada pelo carinho, pela oportunidade de estar aqui no Dia das Mulheres, não poderia ser melhor. Linda, obrigada, viu? Muito obrigada, meninas. Parabéns. Seu mais...